E se ele puxasse, eu ia tocar Taylor Swift pra ele. Será que você tem aquela Caitlyn chinesa lá? Que solou o pessoal da Riot China lá? O quê? Aquela Caitlyn letalidade. Mas Caitlyn o quê que você falou? Chinesa. Já peguei teu time já, já peguei teu time já. Não caio mais. Já peguei teu time, mané, já. Agora tu me pegou te prevenindo aqui. Tu nunca deu duas seguidas assim, tá ligado? Agora tu me pegou te prevenindo agora. Agora tu me pegou te prevenindo. Ó, Aurélion, Kaiça, Trash e vai do outro lado ali, né? A galera clama pelo Chavinho, mano. Não é segredo, mano. A galera pede o Chavinho, mano. Porra, o Chavinho pra dar sorte? Vamos abrir com o Chavinho e fechar com o Chavinho? Abrir com o Chavinho. Manda o Chavinho logo, seu careca. Lá, o Pacheco. Ele te chamou de careca já, ó. Caralho, o Pacheco tá doido no Chavinho, porra. Ai, Chavinho, ai, Chavinho, que pinto gostoso. Eu não vou perguntar pro Red, o que a gente tá achando do Chavinho. Só nível de curiosidade. Gênero, é a sua fofoqueira? Eu queria ver a cara do Bruno e da Samanta quando viram o Chavinho. A Samanta, ó. A mão na testa. Ó, porra, o Taipei do, não pegou, não pegou MF Mid. Não, diz o Milde. Respondendo aí a sua fofoqueira. Ela tá no hospital nesse exato momento aí. Ela vai, acho que vai ter que fazer uma pequena cirurgia. Mas ela já brotou aqui no chat. Então, ela foi substituída aí pela Lari. Lari fez a boa pra nós. E teremos a Lari aí. O show sempre vai continuar, né, rapaziada? Beleza? Prende, primeira vez no campeonato. Alô, meu parceiro da estatística. Cadê você? Eles mostraram a... Será que foi uma homenagem? Eles mostraram a Sony? Será que foi uma homenagem? Acho que sim, né? Tô com a live na TV. Obrigado, Akuma. De nada, meu irmão. Tomei não, pô. Tomei não, pô. Tomei não, pô. Acho que tá sem só dentro do game, né? Vocês preferem com música em game ou sem música em game? Eu particularmente gosto sem música, mano. Do jeito que tá aí. E vocês? E vocês? Sem música é melhor, né? Deco, olha como é que o jogo tá lindo, mano. Bom, na teoria aqui, essa bot linha aqui, Akuma, eu acho que é de que, pô, ele tem muito range, né, mano? Eu tô sozinho de novo, mano. Não é possível, pô. Todo jogo, todo dia é isso, cara. Todo dia, cara. Mano, aguento mágica. Ó, trocação aqui rolando aqui no top. Os Ignat foram soltos. Você vai cair aí. Tá me que ninguém vai matar ninguém. Tá tranquilo. Quem já me mitou, tô sozinho, tropa, hoje. Acertou a sentença ali, o Thresh, mas não dá em nada, ele não vai agajar porque é um boi. Porrada só a dia no top, era aquele speak. E aí, Batman Bolado? Boa tarde. Asona apareceu no set já. E aí, Rodrigão? Salve. Léo, em buraco de topeira, tá? Pro caminho adentro? Pô, o QT é contigo mesmo, mano. Aí, a decisão é sua. Cabe da sua decisão aí, entendeu? Quem é a Lária, Léo? A Lária que tá substituindo a zona fofoqueira, beleza? Qual é a God de Piaba? Salve, meu parceiro. Tá salvado aí, meu olhar. Léo, ela é solteira? Pô, mano. Não é não, mano. Ó, o que a gente já tá fazendo aqui? Tá vindo pela linha, tem uma pink ali, então se eles puxarem essa próxima aí, eles não vão ter visão. Veio de cantinho. Será que pegou? Não, acho que a fog não pegou. Ou pegou? Acho que pegou, hein. É, o Quartos falou que tá Discord, tu que não viu. Ah, não. Quartos, tu tem que vir no Discord de novo, Quartos. E entrar na sala fila, que eu te puxo. Exclamação Discord, Quartos. Faz uma trocação aqui, o Shen deu o taunt. Jace vai levando um pouco de vantagem aqui, porque ele tem duas instâncias. A instância range, ele consegue bater no Shen ali. Azulapuza tá lidando até que ok. Tá com o quê? Uns 200 de gol de atrás. Olha, olha só, já roxou a bota. Salve, carne louca. Salve, Jack Nog. Ó, o dive aqui agora no Shen. Acabou não acertando a skill ali, o Xin Zhao. Queimou o flash do Lapos, hein. Não sei se o Galcao Shen é a melhor dos mundos ali. Ó, tá tentando dar um homing aqui. Os dois vão se encontrar. Ó, o Frex tá ali. Voltei, meu Fumagali. Ó, acabou sendo pego na sentença, esfolado. Tá tomando muito dano na torre. Frost Blood para o time vermelho ali. Acabou caindo outro lado da sua também. Deixa eu ver quem foi. Ó, o Lapos também caiu lá em cima, hein. Caralho, voltei com o pagode entorando já, hein. É, eles queimaram o flash do Lapos, acabaram voltando ali. Que loucura, amigo. Que loucura. Ó, a Passe entrou aí, hein. Alô, boa tarde. Igual besta lá no outro Discord, parecia uma... Ah, mas você é meio devagarzinho, né. Eu sou igual uma vovózinha, o Leo fala. Que eu sou igual uma vovózinha, eu sou mesmo. Como é que você tá, tudo bem? Tô bem, mano. Boa tarde, melhor agora. Boa tarde, boa tarde, chat. Aí, chat. Ó o replay nesse momento, ó. Ó o dive BR aí, ó. Nesse mesmo tempo, o Lapos tá tomando em cima, ó. Ó lá. Pra tu ver, o dive do time do Tyga, deu errado. E o dive do time do... Como é que chama mesmo? Deu certo. Os SQT. Calma aí. Solo kill team. Solo kill. É, solo kill team. É isso mesmo. Então foram gapados ali. Rapaziada, quem tá na call aqui que a gente hoje é a Quartz do LOL. Mano, pior que eu vou treinar daqui a pouco. Fiquei igual o besta lá esperando, achando que eu tava no Discord. Ah, já tá falando que vai ralar, vai ralar perto antes do final. É que... É, seis e meia tenho treino. Seis e meia tenho daqui a cinco minutos? Sim. Ah, boa, é boa! Excelente combinado, hein. Não, presta atenção. Eu não usava nenhuma dessas... A única coisa que eu usava era Instagram e Facebook. E eu, pra mim, eu tava no Discord certo. Você falou depois, né? Nossa, caralho. Ó, Lapuza! Nossa, a vida do Lapuza tá boa não, hein? Tá boa. Então, pô, dá uma narrada aí antes de ir embora. Narra a próxima, pra ele que tu já vai embora, faz uma gracinha antes de ir embora. Narra a próxima aí, narra aí. Eu não sei não, mano. É que sabe o que eu... Ela tá com vergonha. Tá com vergonha! Na tua lá, tu mete o louco. Agora tá toda travada aí, né? Lógico, lá tem 20 pessoas. Aqui tem 2 mil. E 2 mil tem nada. É tudo bote. Tudo bote. Vambora, vambora. Ó, deixa eu falar. Eu acho que desestruturou bastante, né? A Sona ter caído. Porque... Porque... É... Primeiro que, na verdade, eu vou falar. Eu treinei contra o time do Tyga. A gente tomou um pau só pro Tyga, sozinho. Ele carregou. Mas a... Mas a... Olha aí, Vi! Ó... Agora será? Pode ser que esse jogo aí, mano... Eles consigam mudar ainda. Ah, eu também acho que ele morre. Até se o GD tá voltando. A gente tá pegado, hein? Rapaziada, ó. Ela vai ficar aqui pouco tempo. Mas não esquece de dar uma moral pra ela. O arroba dela tá na descrição aí. Pode mentir. Ó esse Chumas. Pode dar ban no Chumas? Ah, tu pode dar ban com tu. Não tem ADM? Não, eu tô pedindo. Ah, tá. Caralho. Ah, aqui eu tomei Gresp, né? Chumas é meu aliado, pô. Mas se bem que tu é meu aliado também. Eu gosto de tudo, tá ligado, né? Tu é meu parceiro. Eu falo mal de você toda vez que eu tenho essa chance. A possibilidade, né? Surgiu uma oportunidade e já tô lá. Caralho, que eu sou contra. Eu sempre falo bem de tu, mano. Pra eu ter oportunidade. Nada. Você abrir meu Instagram e ficar me zoando pra todo mundo da tua live é o quê? Pô, mas ali tava todo mundo te elogiando, pô. Teu Instagram tá de acordo ali. Aí você tira o sarro. Ah, não. Aquele teu último you lá não... Pô, foi engraçado. Rapaziada, tá rolando um pagode aqui agora. Nossa, olha o ult do Aurelion Sol. Pô, primeira vez que aparece Brand, né? Acho que sim. Eu, pô, me amarro nessa skin ali do Brand zumbi, mané. Acho ela muito maneira. Zumbi, né? Eu também acho legal. Ó, ó, o xão! Nossa, oh, eles jogaram agora, hein? Nossa, mané. O cara é na emboscada, mané. Ih, trollei, pera. Eu tô recebendo spoiler porque tá atrasado pra mim. É, não, não, 4, se você olhar na transmissão do Léo aqui no Discord... Tá vendo no Discord aqui? No Discord, tá uma telinha. Tu clicar ali, tu vai ver o vivo. Peraí. Mas calma, tu não é a primeira, não. O x também tava fazendo isso ontem, pô. Não, ontem o x tava fazendo pior. Ele tava narrando o delay. Tudo atrasado. Mas não tem tanto delay assim, né? Caraca, né? Não, tá sem delay, pô. O delay, ele já vem direto da transmissão. Já tem 10k quase de gold na frente. Cara, eu... Cara, é... Nossa, eu não esperava isso aqui. Olha essa pedra do x lá, mano. Nossa, eles foram deletados, maluco. Ô, não tá com um cheirinho de... Tá com um cheirinho de carne moída, sim, mano. Lindox, quatro, relaxa. Vem cá, eu que eu te ensino tudo de Discord. Hum... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, a 4 é comprometida pra começar a conversa. É, é, eu já ia falar isso aí. Já começa por aí, né? Quanto mais comprometida, se for casado, então é que eles gostam, né? Quem gosta, né? Isso aqui não sai nem de casa, filho. Nunca viu o do dia. Fica nem de casa. Nem que tu fosse solteira e querendo alguma coisa, ele ia pra cima. Olha, meu Deus do cerado, todo torto. Olho da Luiza, igualzinho. Já viu, já... É que tu é velho igual eu, né? Mas tu já... Ai, não, meu Deus. Só parece ser velho, mas tu é nova, né? Tem esse também. Pô, já viu... Tem 20 aninhos ainda. É, ela tem 20 anos, mano. Caralho, parece velho. Não, mas... Eu já acostumei. Depois você vê que ele fica falando que ele não... Ele é maior hater, velho. Ryuka! Um beijo, Ryuka, minha aliada. Como é que você tá? Não, cara, olha só. Não é que você... Ah, é velha de velha sendo ruim, assim. É uma velha com mais idade do que tu realmente tem, entendeu? Só isso que eu quis dizer. 10 anos a mais, só, né? Você me deu. Olha quem tá no chão. Hello, Sturt, my brother! Hello! Caraca, mano. Aí eles não estão conseguindo nem... Não tem nem o que narrar, né? Porque... Estão tomando um pau. Calma, mano. Já vai pra 10 de caixa de blood. Eu tava até com medo de... É que assim, né? Eu vou jogar contra o... Ah, o time desse tal de bock. Tá todo mundo zicando. Já fomos que eles vão ganhar. Fode, volta. Na hora que eu ganhar... Na hora que ganhar... Isso, tá confiante. Tem que ser assim, tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim, pô. Tá confiante, então? Olha... Ah, mano. Não tô muito confiante, mas... A gente vai tentar, né? É porque eu sou a única esmeraldola. Não, presta atenção. Eu sou a única... É que você... Se daria pra fazer um time eu, o Léo Velho... Ia dar certinho. É o time no Gap. Pô, tá me botando na mesma qualidade que tu, pô? Eu sim. Ah, peraí, pô. Pô, vamos ter um pouco mais de respeito pela história. Então você que tá me humilhando agora, né? O que tem que ser comparado a mim? Pô, tu é esmeraldola, eu sou chá de solo, pô. Tem uma diferençazinha, né? Tô falando, velho. Pô, xerinha! Tá falando de solo? Xerinha! Ó, todo mundo. Ó, hoje eu ganquei o Pilo. Hoje eu ganquei o Pilo. E ele lá na live. Porra! Não sei o que é. É o Carioca! Eu vou ter... Será que entra na Twitch e aí já vem com o pacote... É... Carioquês? Carioquês? Ah, o Pilo é meio de raça. Fala aqui do lado de casa aí. Porra, xerinha! E o Tygan vai aí... É... Batendo nos Minions... Mas ele não tá conseguindo matar nem os Minions. Minions, verdade. Vou botar no modo lento aí pra vocês, ó. Não, é bater no Minion. No Minion, no Minion. Mas então tu tem três daqui a pouco. E o Tyga que me deu um insta-kill, agora não tá conseguindo matar nem o Minion, pô. E olha lá, tá tirando o Tyga agora pra nada. Não, o Tyga, o Tyga, você é louco, ele me... mano, toda hora ele tá na manquinha. Ó, 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 ó teu capitão no chat, ele tá atrasado já, ó lá. Calma, desculpa, desculpa, errei pro moleque, mano. Mas aí, muito obrigado pela presença aí, Relâmpago, tamo junto. Valeu, guarda. Quem sabe na próxima aí eu já sei... Aí eu já sei dar uma narrada, vou ficar vendo aqui. Não chama mais não, tu é desumilde. Caraca, velho, eu só tomo gresp mesmo. Tô brincando, tô brincando, tá sempre bem-vindo, tá ligado. Eu só tomo gresp. Vai lá, bom treino, boa sorte, e aí sempre que quiser. Valeu, guarda. Tamo junto. Falou. Valeu. Fonho no chat, Fonho. Hum. Fonho dá uma pegada, mano. Fumou. Ó o barão sendo feito aí, rapaziada. 10k de gold, meu amigo. Caramba, que forte esse time aí, hein? É. A gente vai rolando aqui agora. Ó, aqui ele conseguiu pegar uma bate, já também vai caindo, vai ser a revida-volta aqui pro time do Taigan. Aquele que tá feito vai batendo. Acai também vai batendo na lixa, agora ele é só, agora tá free. Nossa, nossa. Uau, né? Eu ia falar que aqui ele tava free, mas... Pô, mas vou te falar... Hum, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Conseguiu a bate. Mas vou te falar, pra um time que tá 10k atrás ficar 3x2... Boa, boa. É o barato, né? Tá o baratíssimo. Tá bom, essa luta aí tá bom. Tá o baratíssimo. E tem que lembrar que eles adaptaram isso de ontem pra hoje, né? Eu acho que se eles tivessem recuado, teria sido melhor aí. Porque o Aurelion... Olha o Aurelion soba fora, ele passando, filho. O que ele chama de dois tempos? Kite back? É. Acai. Kite louro, filho. Foi só deixar passar o Aurelion. Cara, no leite do leite aqui, pô, o Aurelion fica muito embaçado, mas também... O Kenji, que é fã de Brand, também fica bem forte, né, Kenji Brand? Mas o... O Brink acaba com uma luta. Pô, mas eu acho que o Aurelion só faz mais estragos, tu não acha não? Faz, faz, faz. Ó, tão fechando aqui agora o Jayce. O time dele tá todo longe o Jayce que fãbou. Fã? Tá ganhando só tempo ali pro Tidei. É, mas o Tidei tá fazendo um break lá, ó. Caralho, juntaram ele no Fumodom ali, filho. Vai pegar esse... Esse shootdown de 4 kills é muito bom. Salve pro Omb, salve pro Funho. Tipo, acho que eles nem contestavam esse dragão, não. Salve pro Shumash. Opa! Quase pegou ali, mano. Passou na... Na medida ali. Na medida. Ih! Olha o que ele está indo a moída. A hora, ele vai ficar queimando agora. A Kaiser também pegou. Pegou a sequência também. Vai acabar caindo ali também. Hum... É, agora é o Barão. Caralho o nosso amigo Radinho. Barão, pra aí. Dois a mais. Pior que o... O Shinzawa me intriga todo dentro do Branch. Foram pra cima do Branch. Porque eles viram que o Branch que é o problema, tá ligado? Olha o estrago que o ult do Branch fez. Uuuuh! Acabou pegando aqui o ultimate aqui. Vai chegar aqui agora. Nossa, a Kai está com pouquíssima vida, né? Mas nada vai ser vivo. Ó! Caralho! Por que eu vi esse boneco de... De Zônia? Dá pra ir embora, dá pra ir embora. Só tem aquele que viveu. O que ela vai fazer? Puxar mid e pegar umas bounties. O Barão gera os cara. Zé, é muito bom mesmo. O Boi lançou o Zônia, ziado. Nunca tinha visto. É, eu não curto muito o Zônia no Boi não. Mas como, né? O Barão foi feito. Estão com exatos 10k de diferença. Cara, o ult do Tiger está dando muito dano. Olha lá. O Thresh não morreu porque era uma lanterna, eu acho. Agora ele morreu porque ele deu mal. Só na Fufoqueira está de cat? Não. Só na Fufoqueira não está jogando. É o Snowzera. Raposa. Foi pego ali um pouco avançado. Está sendo fechado ali pelo Thresh matar um pouco longe. Até que ele está devolvendo bem o dano, hein? Agora chegou o Thresh. Vai chegar o olhar só também. Caiu. Ela não vai jogar, Léo? Não, mano. Ela vai fazer uma cirurgia, mano. Vai jogar não. Nossa, o Voli não consegue nem fazer a própria jungle. Aí dá uma pegada. Não, esse jogo aqui já era, mano. Aham. É difícil eles ganharam esse jogo agora. É, a gente tem 20 segundos de Barão ali ainda. Tem um Aurelion só com 14 mil de gold, cara. Muita coisa. Eu queria que desse para ver os stacks do Aurelion. Vai ser legal. Todo mid caiu. Temos o Anseão em 30 segundos. O Olopouza ainda está morto, mas vai estar vivo na hora do Anseão. Quem joga os mesmos? Esclamação de tabela, Santi. Esclamação de tabela. Eu acho que deixar a Aurelion passar, sei lá, pô. Aurelion é muito broken, mano. Está muito broken. É, eu também. É muito pesado esse pick mesmo. Aurelion, mundo, Recarim. Eles estão aparecendo bastante, né, rapaziada? Olha, e vai rolar aqui o Anseão. O Lapouza não tem TP, mas ele é um Shane, ele tem ultimate. Não precisa do TP, né? Pelo menos a T3, a T1 do top deve estar. É, mas olha o Jayce. Olha o Jayce, olha o Jayce. O Jayce não está aí, não. Olha o Jayce, tem um AVE, tá, trota? Shane voltou. Defendeu, defendeu. Olha, o Thresh foi muito longe. Opa, isso aí pode dar bom, será? Ah, não, não dá. Chegou o Jayce. O Lapouza está defendendo a base. Double kill para o Jayce. Acabou. Acabou. É, aqui não volta. Caramba. Cara, que time forte, hein, mano? É. Nossa, eu não sabia que o portal do Jayce acelerava o mínimo, sabe? GG, 1x0. Podemos dizer que foi com uma certa tranquilidade. Apesar de que o time do Tiger conseguiu lutar bem 10k atrás de gold. Porque eles ficaram 10k de gold um bom tempo, né, rapaziada? Lembrando que tivemos uma substituição aí, a sua nação.